Olha, esse mágico faz números bem perto do seu público e mesmo assim ninguém consegue descobrir os seus segredos. Filipe Blue, boa tarde. Tudo bem, Leandro? Tudo bem? Prazer te receber. Bom, fica à vontade. Ótimo, eu vou começar então aqui com uma coisa rápida e bem perto das pessoas, tá legal? Eu gosto muito de usar objetos simples. Quanto mais simples o objeto, mais interessante a mágica fica. Olha só, um pedaço de linha, ok? Legal que todo mundo consegue acompanhar. Vou fazer bem devagar, pra que não tenha nenhum movimento suspeito, olha só. Aqui. Usando uns 30 ou 40 centímetros aqui. Olha só. Não é só uma ilusão. Mais um pedaço. Mais um. Ok? Não é só uma ilusão, né, Eliana? Olha só, consegue ver bem? Consigo. A ideia é fazer uma bolinha com esses fios. Bem devagar. Bem pequeno, olha só. E colocando junto com as outras. Deixando, tentando prender aqui. Olha só. Interessante que isso é só uma ilusão. Dá uma olhada. A linha completamente intacta agora. É incrível. Vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Vamos lá. Como eu falei, eu gosto muito de usar objetos simples numa mágica. E quando o objeto é pessoal, fica mais interessante ainda. Então, agora, pra vocês que estão aqui, eu quero pedir uma nota de 50 reais. Alguém tem 50 reais? Você tem 50? Legal. Qual o seu nome? Douglas. Lucas. Palmas, então, pela coragem de emprestar. 50 reais. E praça, por favor. Só e praça pra mim. 50. Legal, tudo bem, Lucas? Coragem. Valeu, obrigado. 50 reais. O Lucas tá quase chorando. Segura com você, Eliana. Segura, por favor. Na verdade, eu peço dinheiro porque cheque não vale, e muito menos cartão. Sabe que, aliás, vocês já ouviram falar de cheque voador, né? Já ouviram falar de cheque voador. Tem o cartão voador também. Dá uma olhada, olha só. Se vocês olharem bem. Dá uma olhada. Fica melhor assim. Ele pode... Ele pode voltar também. Dá uma olhada. Pronto. Que isso? Fica melhor. Esse é o cartão voador. Mas, voltando com a sua nota, Lucas. Eu sempre deixo a nota. Lucas, aí está seus 50 reais, hein? Eu sempre deixo a nota na minha carteira, porque eu falo que a minha carteira dá sorte. Tudo que eu ponho aqui dá sorte pra mim. Agora, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu faço bastante evento, assim, pra empresa e tal. E eu fui fazer um evento pra um banco. E me disseram, não sei se já ouviram falar disso, mas me disseram que quando uma nota é uma nota verdadeira, ela não queima. Já ouviu falar disso, Lucas? Já ouviu? Podemos fazer um teste. Eu confio em você. Eu acredito que seja verdadeira. Vamos fazer um teste aqui, então. Olha só. Um teste. Eu acredito que seja verdadeira, então ela não vai... Não vai queimar. Era falsa, Lucas. Vamos aí, presta outra. Vamos prestar outra. Vamos tentar com outra. Estou brincando, Lucas. Cara do Lucas quase chorou, coitada. Estou brincando. Vou fazer o seguinte. Eu devo ter aqui... Pode ser que te compense. Essa coisa de emprestar dinheiro pra mágica nunca dá certo. É. Você pode correr um... Pode acontecer um prejuízo. Nesse caso, como eu não esperava que sua nota ia queimar, eu só tenho dois reais. Mas, de qualquer forma, acho que vale pelo efeito. Obrigado, Lucas. Palmas, então, pro Lucas que ajudou. Obrigado, Lucas. Sabe o quê? É o tipo de mágica que todo mundo gosta. Menos a pessoa que emprestou o dinheiro. Verdade? Verdade. Mas vou tentar fazer uma coisa. Sabe que já que você foi corajoso... De emprestar... Pra qual? Pra essa aqui, pode ser? Olha só. Dobrando... Algumas vezes. Deixando a nota... Bem pequena. Olha só. A nota. Ela começa a mudar de cor. E também começa a mudar de valor. Dá uma olhada. E agora... São cem reais pra você, Lucas. Exatamente as mãos vazias. Cem reais. Agora sim. Aê, garoto. Se ela é verdadeira mesmo. Agora o Lucas vai ficar na dúvida. Não sei até quando. Se ela é verdadeira ou não. Mas é sua agora, Lucas. É sua. Cenzão. É isso que dá em prestar. Cinquenta reais. Teve a coragem. 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 Vamos lá, Felipe. Fica à vontade. Maravilha. Eu vou desafiar a lei da física. Tá legal? Deixa eu ver. Posso escolher alguém daqui? Por favor. Qual o seu nome? Jéssica. Você pode me ajudar então? Ok. Lembrando que nada é combinado. Nada é combinado. O Felipe não combinou nada com ninguém aqui da plateia. Quero saber qual é teu nome? Jéssica. Você veio de onde? De Cotia. De Cotia. Muito bem. Tudo bem, Jéssica? Olha só. A ideia é a seguinte. Eu vou mostrar pra vocês... Uma coisa que desafia a física. Ok? São três garrafas com água. Iguaizinhas. Eu quero que você, com as suas duas mãos, aponte pra duas garrafas. Essas duas? Ok. Pode pegar elas então. E eu quero que você entregue uma dessas garrafas pra uma pessoa que tá desse lado e a outra garrafa pra uma pessoa que tá do outro lado. Por favor. Você escolhe. Quem você quiser, Jéssica. Ok. Legal. Qual é o seu nome? Júlio. Júlio, vem aqui por favor então. Pra ajudar a gente também. E você, qual é o seu nome? Marcela. Marcele? Marcela, por favor. Marcela. Tudo bem? Júlio. Legal. Tudo bom? E a Jéssica. Olha só. Ficar desse lado também. E agora, Jéssica, né? Segura a garrafa também. A que sobrou ficar pra você. A ideia é a seguinte. Eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisa e vocês vão aceitando isso. Tá legal? Segure a garrafa com a mão esquerda. Fica do ladinho então deles lá, Jéssica. Agora com a mão direita podem desrosquear. E pode colocar um pouco mais pra frente a mão. Isso. Empresta a tampa pra mim. Tá bem? Perfeito. A ideia é a seguinte. Você escolheu duas garrafas, deu pra eles e ficou com uma delas. Eu quero que vocês agora coloquem a mão direita em cima, mas não com a palma da mão. Com os dedos. Com os dedos. Isso. Perfeito. E agora, eu vou contar até três e vocês virem bem devagar essas garrafas, de cabeça pra baixo. Tá legal? Um, bem devagar. Dois, três. Virem, virem. Ok, ok. Segura, segura, segura. Ok. Olha só. Um copo. Eu vou contar até três e você solta. E aí quando a água cair você pode levantar a garrafa. Tá legal? Um, dois, três. Pode levantar. Pode virar. Levanta, levanta, levanta. Desvira. Desvira. Ok. Ainda bem que eu tenho outro copo aqui. Ainda bem. Olha só. Vou deixar por aqui. Mais um copo. Desvira rápido quando a água começar a cair, tá? Um, dois, três. Pode soltar? Ok. Perfeito. E agora? A última. Você escolheu. Dá uma olhada. No três. Um, dois, três. Solta. Espera. Coloca a sua mão. Deixa a sua mão assim, mas coloca ela pra cima. Vê por baixo. Vê por baixo. Vê se tem alguma coisa por baixo. Dá uma olhada. Tem alguma coisa embaixo? Nada? Espera, espera, espera. Eu devo ter um palito. Olha só. Pegue bem. O palito, ele pode subir. Caramba. E agora no três. Você solta. Dá uma olhada. Pode ser. Pode ser. Dá uma olhada. Vê se tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa? Nada. Palmas então pra essa. Sensacional. Ela escolheu a garrafa certa. E desafiou a lei da física aqui. Obrigado. Calma uma olhada aqui. Obrigado. Agora, vamos deixar por aqui. Você sabe que algumas pessoas... Jéssica, fica aqui por enquanto. Pode sentar, por favor. Eu explico o porquê isso acontece. Você já tinha feito alguma experiência do tipo ou não, Jéssica? Não? Vou te explicar o que acontece. Algumas pessoas, elas têm uma energia um pouco maior do que as outras. Isso não tem a ver com mágica, nada. É energia mesmo. Vou fazer um teste com você. Eu trouxe uma lâmpada, ok? Eu quero que você olhe pra essa lâmpada e visualize. Quando você contar até três, mentalmente, mentalmente, você fecha os seus olhos, ok? E pode ser que essa lâmpada acenda. Pode ser que ela acenda. Pode ser que ela acenda.